O que ela tá querendo lá dentro do estúdio É lá mesmo um assunto Nixi, Nixi, cara, é um broco Fala de nóis, vai querer ser nóis A GJ19 no bloco da pós Leva mimado, não coloca o nóis Ultimamente com lobos na minha goiás Me chamam de alfa e eu nem sou Scott A meta do mano é ser implacável Pra nóis, nunca basta somente ser forte Mano veloz, tá tipo o papá légua Buscando a moeda e nem ela o nitúndio Se perguntar o que ela tá querendo lá dentro do estúdio É lá mesmo um assunto Nixi, Nixi, cara, é um broco Fala de nóis, vai querer ser nóis A GJ19 no bloco da pós Leva mimado, não coloca o nóis Ultimamente com lobos na minha goiás Me chamam de alfa e eu nem sou Scott A meta do mano é ser implacável Pra nóis, nunca basta somente ser forte Me chamam de magna e sou patolino Lavando e ganhando dinheiro dentro do cassino Ela sabe, eu só ando no estilo Ela sabe que nós é bonito Essa loira, essa loira me deixa no de perna longa Ela sabe tudo que eu quero Tudo que eu espero dentro da Mayback que eu tirei zero Ela tira a calcinha pra mim Ela gosta dos mano pretinho Meu dinheiro nunca vai ter fim Ela dá seu máximo pra mim Esse mano é coiote A tropa de longe já viu a maldade no olho do som Sua filha se envolve Mesmo sabendo que no momento eu só tava com fome Eu tô só arquiteto, brinco com o design Ganhando em dólar, gastando em moda Ganhando em dólar, gastando em moda Esse broco chão, fã, 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 fã Mano, mano, veloz, tá tipo papalégua Buscando a moeda e nem ela, nem tudo Se, 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 perguntar o que ela tá querendo Lá dentro do estúdio, ela mesmo assume Nixi, Nixi, cara, é um broco Fala de nóis, vai querer ser nóis A JT9 no bloco da pós Leva mimado, não coloca o nóis Ultimamente com lobos na minha goiás Me chamam de Alfion e sua escola A meta do humano é ser implacável Pra nóis nunca basta, somente ser fã T-t-t-t-bobos T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Obrigado.